D.D. Ricardo e o som da galera 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 D. Ricardo e o som da galera D.D. 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 Ricardo e o som da galera D. Ricardo e o som da galera D. Ricardo e o som da galera D.D. Ricardo e o som da galera D.D. Ricardo e o som da galera D. Ricardo e o som da galera D. Ricardo e o som da galera D.D. Ricardo e o som da galera D. 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 quem inventou D? D? D. Ricardo e o amor D? Parabéns O o oceano O o oceano D. D? 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 A felicidade vai tentar se convencer Que acabou e ver se consegue Seguir esse teu caminho E tentar me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Dizinho e Ricardo, que o som da galera Joga a mãozinha pra cima do meu E bate na palma da mão Pra apaixonar seu coração O que que eu vou fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Me faz toda hora de chamar Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem mês que não chora Como vem alguém que ia me andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só deu valor Quando perde o amor da gente A gente só deu valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que que eu vou fazer se você for embora? Dente, Ricardo e o som da galera Me faz toda hora de chamar Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem mês que não chora Quando vem alguém que ia me andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só deu valor Quando perde o amor da gente A gente só deu valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Ele está só Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração está só É paixão Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Faça ele o seu nome Você me amou Você me amou Brinquei de amar Tive a chance De valorizar Eu judiei demais Você sofria Dei valor a uma vida vazia Percebi Percebi que te fiz tanto mal Acordei que ainda é real Facilei com o povo Assim noção Tô aqui pra te pedir Perdão Meu coração é seu Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele o seu nome Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passa ele o seu nome Você me amou, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar Eu judiei demais de você sofrer, ter valor a uma vida vazia Mas eu nunca deixei de te amar e sabia que ia voltar Você me enlouquece de paixão e por isso te dou o meu perdão Meu coração é seu, ele é todo seu, vamos lá no cartório, faça ele Meu coração é seu, ele é todo seu, vamos lá no cartório, faça ele E pra poder te falar, que não sei de ficar no sofá, abraçada com a solidão Meu Deus tem que ser no lugar marcado, pra poder assinar o contrato e ser dono do meu coração Meu coração é seu, ele é todo seu, vamos lá no cartório, faça ele Meu coração é seu, meu coração é seu, meu coração é seu, ele é todo seu, é todo seu, faça ele, meu coração Ele é todo seu Vamos lá no cartório Faça ele no seu nome É paixão Esse é o mais apaixonante do Brasil E o som da galera O vivo pra você Manda e cantos Quero o seu amor agora Não há saudade em depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Farem entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores e vida Teu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores e pintas Colhidas O jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores e pintas Colhidas O jardim do amor E é do nosso amor E é do nosso amor Profesional De indica E o som da galera Seu coração Quero flores sem vida Deu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vim ver a vida Quero flores sem vida Deu sorriso a mim iluminar Do jazido amor Eu quero vim ver a vida Quero flores sem vida Colinas Do jazido amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Não entendo Por que não me fala Me viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno E pura espalha Quando vem com essa sobre mim Por que Senti tanto rancor De um homem que te amava e te querendo Deixar-se Deixar-se Falar Tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz eu A me tratar Eu sei como um papo Um vagabundo Um vagabundo pobre Coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida Ninguém me vê crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Eu te peço Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Senti tanto rancor Vem de Ricardo E o som da galera Que um homem que te amava e te querendo Deixar-se Deixar-se Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar Eu sei como um papo Um vagabundo pobre Coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você tudo fica mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto Tintin Ricardo E o som da galera Agora estou com você Eu tô falando de bebê Música E bora viritar Se fica melhor Só se for o bem Eu tô falando de bebê Um dia cheia a cara Eu faço o momento E amanhã não lembro nada Eu tô falando de bebê I bora viritar Já fica melhor Só se for o bem Eu tô falando de bebê Um dia cheia a cara Eu faço o momento E amanhã não lembro nada Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar, foi tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas, quando estou em sua companhia Com você tudo fica mais fácil, fica difícil até de escolher Porque me sinto tanto no mundo, quando estou com você Eu tô falando é de beber, agora virita Só fica mesmo, só se for o que vai Eu tô falando é de beber Sim, sim, Ricardo, que o solta, galera Eu faço tudo e amanhã, eu tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber, deixa em a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber, bora viritar Pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber, deixem a cara, eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de beber, bora viritar, pra ficar melhor só se for o fim Eu tô falando é de beber, deixem a cara, eu faço tudo e amanhã não lembro nada Essa é a banda que eu salve, vem! Vamos depois de uma moça, essa é essa Mora Baginho na Batera, vai! Segura, menino! Eu me encoendo, gado! É quando tu estude gravando tudo ao vivo Gente, Ricardo e o som da galera Simba! Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua voz Não chore nunca mais, amor Amor Eu sou o sol secando a chuva No teu olhar Sou eu que cuida, só te peço, por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva, não Eu quero ser teu homem, te fazer amar Amar, amar você, até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva, não Eu quero ser teu homem, te fazer amar Amar, amar você, até você se amar E me amar Amar, amar você, até você se amar Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua voz Não chore nunca mais, amor Não chore nunca mais, amor Amor Eu sou o sol secando a chuva Do teu olhar Do seu olhar Sou eu que cuida, só te peço, por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva, não Eu quero ser teu homem, te fazer amar Amar, amar você, até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva, não Eu quero ser teu homem, te fazer amar Calma, a sua insegurança não te leva, não Eu quero ser teu homem, te fazer amar Amar, amamos sempre, vamos se chamar